O Titanic. Com estruturas estanques e casco blindado em aço, ele é quase impenetrável. A bordo, os avanços tecnológicos dos últimos 50 anos oferecem conforto e segurança. Se ele foi construído para não afundar, por que então isso aconteceu? Hoje, em Maravilhas Modernas, a tecnologia do Titanic. Maravilhas Modernas A imensidão da parte flutuante não permitia vislumbrá-lo de uma só vez. Pesando milhares de toneladas, boa parte dele ficava imersa nas águas tranquilas. É provável que tenha brilhado mesmo na noite sem lua da viagem inaugural. E por incrível que pareça, ele foi criado totalmente fora d'água. O iceberg que afundou o Titanic. Talvez a história do Titanic comece aqui, no gelado Atlântico Norte, onde os icebergs são formados ao se desprender das geleiras junto à costa da Groenlândia. Foi aqui que se deu a batalha entre tecnologia e natureza naquela noite de abril de 1912. E foi aqui que a tecnologia perdeu. De 10 a 15 mil icebergs se formam a cada ano perto da Groenlândia. Alguns chegam a conter 3 milhões de toneladas de gelo formado há 110 mil anos. E ainda representam riscos à navegação. A Patrulha Internacional do Gelo, ligada à Guarda Costeira dos Estados Unidos, monitora os icebergs por meio de imagens de satélite, radares e aviões de reconhecimento C-130. A patrulha do gelo foi criada pela patrulha. Foi criada após o desastre do Titanic para monitorar os icebergs nas rotas marítimas do Atlântico Norte. Todo ano, no dia 15 de abril, data do naufrágio, a patrulha joga uma corrente. Uma coroa de flores perto de onde o Titanic afundou, em homenagem às quase 1.500 vítimas. Contrastando com a simplicidade do iceberg, estava o Titanic da White Star Line, na época o maior navio já construído, com 269 metros de comprimento, 29 metros de largura e 53 mil toneladas de peso. De ponta a ponta, ele era mais alto que os maiores arranha-céus da época. Mesmo com a quilha submersa, ele tinha a altura de um prédio de 11 andares. Navegava a velocidade de 22 nós, ou cerca de 40 quilômetros por hora. Os construtores o consideravam praticamente inafundável, pois ele incorporava a experiência acumulada em meio século de construção de grandes navios de passageiros. O navio representava a opulência da época, que começara quase 50 anos antes, na era de ouro. Caracterizadas pelos avanços tecnológicos que se seguiram à Revolução Industrial, foram muitas as conquistas dessa era dourada. O motor a vapor de Thomas Newcomen foi aperfeiçoado e patenteado por James Watt em 1769. Na metade do século XIX, enormes motores a vapor de carvão movimentavam fábricas, locomotivas e navios. O mesmo carvão que alimentou a Revolução Industrial, agora era extraído com mais eficiência com o uso dos motores a vapor. Eles eram usados para expelir gases tóxicos e água das minas, e dar acesso ao carvão encontrado nos veios mais profundos e perigosos. Outro avanço tecnológico da metade do século XIX foi a capacidade de Henry Bassemer de converter grandes quantidades de ferro em aço. Injetando ar no ferro derretido, eliminavam-se as impurezas e obtinha-se um metal mais leve e forte. A eletricidade gerada pelos motores a vapor movimentou outras tantas invenções no final do século XIX. Entre elas, o telefone, o elevador, o telégrafo sem fio e a lâmpada. Essa era de ouro trouxe à luz os processos da natureza, e também como ela podia ser controlada em favor do homem. Na entrada do século XX, os construtores navais já tinham o conhecimento necessário para revolucionar a viagem por mar, e deram início à era dos grandes navios de passageiros. As duas maiores linhas inglesas, a Kilnard e a White Star, competiam entre si e com concorrentes de outros países. Os clientes eram basicamente imigrantes europeus em busca de uma nova vida no novo mundo. Uma coisa que as pessoas não entendem é que estes navios foram construídos para o mercado imigrante, que era um tipo de economia florescente nesses dias, e havia apenas uma forma de cruzar o oceano. Então, estes navios foram construídos para o mercado imigrante, e, claro, foi a única forma de que a primeira e a segunda classe de pessoas pudesse cruzar o oceano, então eles fizeram as acomodações necessárias para eles. A mais veloz e sofisticada Kilnard superou a White Star em 1907, ao lançar os dois maiores e mais rápidos navios do mundo, o Lusitânia e o Mauritânia. Cada um pesava mais de 30 mil toneladas e atingia a velocidade de 26 nós, reduzindo a viagem transatlântica a cinco dias. A empresa irlandesa Harland & Wolfe, construtora da White Star, tinha de reagir. Mas como? Cautelosa, ela não pretendia competir com a Kilnard em rapidez, porque cada nó a mais implicaria enormes gastos em combustível. A velocidade é muito, muito caro. Como alternativa, a White Star e a Harland & Wolfe criaram os maiores e mais luxuosos navios já construídos. O Olympic, o Titanic e o Britannic. Se bem sucedidos, os navios da classe Olympic responderiam à velocidade da Kilnard com puro esplendor. A construção do Titanic teve início em 31 de março de 1909, três meses após a do Olympic, aqui em Belfast, no estaleiro da Harland & Wolfe, do Lorde Peary, no mar da Irlanda. A Harland & Wolfe ganhou uma reputação por ser capaz de construir grandes navios. Eles se concentraram em duas áreas, tecnologia de navios e tecnologia de navio de estima. Então, quando o Lorde Peary e o Ismae se juntaram e construíram os navios da classe Olympic, o estaleiro da Harland & Wolfe estava em uma boa posição para acomodar o construção desses dois estaleiros. Mas a construção de navios tão grandes exigiu a reestruturação do estaleiro para acomodá-los. A shipyard had to radically change a lot of stuff in order to build those two ships. They had to take a space which was normally used for building three ships and reduce it to two building slips and put up a tremendous gantry over it to handle the heavy weights that were going to be moved along underneath. About four and a half feet of concrete had to be sunk into the slipways of the base to make two giant slipways to erect these two hulls. A grua de pórtico de 67 metros de altura e 6 mil toneladas era a maior do mundo no gênero. Thomas Andrews, da Harland & Wolfe, era responsável pela execução dos projetos, acompanhado de perto pelo diretor-geral, Lord Peary, que elaborou as alterações. A White Star montou cada fase do planejamento e construção por meio de seu diretor, J. Bruce Ismay. A Harland & Wolfe era a maior empregadora de Belfast e mais de 15 mil operários trabalhavam seis dias por semana na construção dos enormes navios. De certo, foi impressionante ver esses monstros tomarem forma, mas pouca coisa no projeto era inédita. O processo de construção de qualquer navio começa pelo assentamento da quilha, que percorre o centro do fundo do navio. O Olimpic e o Titanic tinham fundo duplo, um espaço vedado entre a quilha e o primeiro convés. Esse elemento visava principalmente a segurança, mas servia como área de armazenagem para o lastro d'água. O casco duplo, processo que acrescenta um casco de aço ao já existente, aumentava a segurança, mas era dispendioso e incomum para a época. Então, o ribs went vertigal e up. 3 feet de espaço era o average entre os ribs, a length do o vessel. As os ribs began to take shape, então você começou a colocar em deck beams O casco de quase 26 mil toneladas seria coberto por chapas de aço imbricadas de até 18 metros quadrados e 2 centímetros e meio de espessura. O aço era forjado pelo processo de fornalha aberta, um avanço em relação ao velho método de Bessner. O processo requeria enormes fornos de tijolo que atingiam temperaturas de quase 1.700 graus. This process of making the steel on an open hearth was a bit more efficient because you could melt scrap iron plus ore together and reuse some byproducts from other processes and generate the steel that way. That was a state-of-art technology at the time. It was about the best and most efficient way to produce mild steel. O aço do Olympic, Titanic e outros navios da época era propenso a micro-rachaduras que provocavam minúsculas fissuras, sobretudo em volta dos rebites. A Harlan & Wolfe sabia disso, mas não considerava um problema. As chapas de aço eram fixadas em todo o casco por mais de 3 milhões de rebites de 7,5 centímetros de comprimento. The rivets that were hydraulically driven into the ship, they had these huge hydraulic presses that they hung from the gantry that was suspended over the hulls as they were building in Belfast. The hydraulic riveting was used on a great part of the ship, but when the machine couldn't fit, it was all done by hand. Embora moderno na época, o método não era infalível. O metal imperfeito chamado escória às vezes penetrava nos rebites de ferro batido que eram martelados à mão. Esses rebites não seriam aceitos pelos padrões atualizados. Mas eram o que havia de melhor na época e considerados mais que apropriados. Dentro do casco havia 15 anteparas, separando 16 compartimentos estanques alinhados no fundo do navio. Praticamente todo o navio, como o Titanic, possuía anteparas semelhantes. Mesmo com rupturas nos quatro compartimentos frontais ou em dois compartimentos laterais, o navio não afundaria e uma colisão raramente rompia mais de um compartimento. Mas os projetistas achavam desnecessário vedar o topo dessas paredes. Dado o número de compartimentos rompidos que o navio poderia suportar, o nível da água dentro deles jamais chegaria ao topo das paredes. A água só atingiria o alto se um número maior que o suportável de compartimentos se rompesse e o navio perdesse flutuabilidade. E isso levaria ao naufrágio independentemente da altura da água nas paredes. Em 31 de maio de 1911, quase sete meses depois do lançamento do Olympic, o Titanic foi lançado à água. Mais de 100 mil pessoas viram o navio desembocar no rio Loth, utilizando 22 toneladas de graxa feita de gordura, sabão e óleo de trem. Um operário morreu pouco antes do lançamento, a segunda morte ligada à construção. A perda de vidas fazia parte do negócio. Estimava-se uma morte para cada 100 mil toneladas de construção. Além do custo humano, havia o financeiro. O Titanic acabou custando 7 milhões e meio de dólares a Harland & Wolf. O equivalente hoje a bem mais de 120 milhões de dólares. Nessa fase, o navio ainda não passava de um casco vazio. Três grandes âncoras, três enormes hélices e quatro chaminés foram projetadas e construídas para ele. As âncoras foram forjadas em aço bruto. As duas hélices laterais de três pás com sete metros de diâmetro pesavam 38 toneladas cada. A hélice central de quatro pás tinha cinco metros de diâmetro e pesava 22 toneladas. Quatro chaminés ovais encimavam o centro do navio. Havia mais de duas mil escotilhas e janelas no navio. Dois mastros de 62 metros e meio foram incorporados. Um com um guindaste para içar veículos e uma escada para subir ao cesto de Gávea para observar, entre outras coisas, icebergs. Levaria quase um ano para terminar de equipar o Titanic. A Harlan and Wolf começa então a acrescentar não apenas móveis e tecidos, mas também a tecnologia que faria do Titanic uma conquista da era eduardiana. Embora o Titanic fosse o maior navio do mundo, os três navios da classe Olympic foram projetados para ter 269 metros de comprimento. O Olympic e o Titanic foram construídos com os mesmos desenhos básicos exatamente. Eles são exatamente a mesma altura, a mesma width, a mesma height. Eles foram projetados originalmente para ser idênticos. Mas as alterações que elevaram o peso do Titanic para 53 mil toneladas fizeram dele o maior e tão imponente por dentro como por fora. 29 caldeiras de 4 metros e meio de altura foram instaladas no casco. Perto das caldeiras ficavam os motores do navio, dois alternativos e uma turbina a vapor. Os dois motores moviam as hélices laterais. Each of these reciprocating engines had a high-pressure cylinder, an intermediate pressure cylinder, and a low-pressure cylinder, each one driving a crank on that crankshaft. Steam was admitted at approximately 210 pounds per square inch to the high-pressure cylinder. It was exhausted from the high-pressure cylinders to the intermediate at 78 pounds per square inch. depois que o vapor saía do cilindro de baixa pressão ele ainda era utilizado no vácuo desses tubos fechados. A turbina movia a hélice central. Depois, o que sobrava do vapor era desviado para os condensadores e transformado de novo em água retornando às caldeiras num sistema fechado. O navio podia carregar cerca de 6 mil toneladas de carvão nos enormes paióis. Utilizando cerca de 625 toneladas de carvão por dia a 22 nós os motores do Titanic rendiam de 46 a 50 mil cavalos de força. Mas não faziam só isso eles também geravam eletricidade. O Titanic consistia de 4 sete cada sete consistia de um motor cobrado com 400 kilowatts que gerava 100 volts que foi usado no navio foi usado para um número de coisas mas principalmente a eletricidade foi usada para ventilação para gerar todos os fãs a eletricidade eletrônica dentro do navio e também para iluminação a eletricidade era relativamente nova em navios de passageiros e o Titanic aproveitou isso como nenhum outro navio mais de 320 quilômetros de cabos elétricos e mais de 10 mil lâmpadas iluminavam o navio de forma quase excessiva a eletricidade também movia um dos três sistemas fechados de telefonia a bordo um com uma mesa para 50 ramais e outro que conectava o cesto de gávea a ponte ela alimentava o equipamento do ginásio e os aquecedores dos aposentos da primeira classe além dos banhos turcos no Convés F Outra novidade relativa eram os quatro elevadores três para a primeira classe e numa atitude inusitada de inclusão um para a segunda classe a terceira classe usava as escadas as suítes da primeira classe tinham banheiros próprios uma extravagância na época todos os 710 passageiros da terceira classe dividiam apenas duas banheiras mas em uma viagem tão curta o banho semanal podia aguardar até o final da jornada três redes de água forneciam água potável água destilada para as torneiras e água do mar para banhos e toaletes pequenos reservatórios também forneciam água para as pias em alguns cômodos os passageiros da primeira classe podiam desfrutar de uma piscina com 9 metros de comprimento por 4 de largura um luxo encontrado em apenas um navio antes do olímpic e do titanique mas em escala bem menor em 20 de setembro de 1911 o eficiente cronograma de construção do titanique foi rompido enquanto o titanique recebia o equipamento o olímpic colidiu com outro navio durante o trabalho de recuperação de seu casco o titanique ficou em segundo plano houve quem alegasse que o enorme porte dos navios em relação aos lemes resultava em pouca mobilidade com altura equivalente a 5 andares e 101 toneladas o leme não era pequeno mas seria adequado a um navio dessas proporções indiferente ao fato de que a colisão do olímpic pudesse resultar de falha no projeto a harland and wolf realizou os testes marítimos do titanique quando os sistemas do navio são verificados em 2 de abril de 1912 após submeter o navio a curvas e manobras os satisfeitos proprietários não viram motivo para adiar a viagem inaugural do titanique prevista para 8 dias depois em 10 de abril de 1912 o titanique zarpou de southampton para cherbourg em 10 de abril de 1912 com cerca de 1300 passageiros entre eles o projetista thomas andrews e o presidente da white star line j bruce ismay edward john smith veterano capitão da white star quis fazer dessa viagem inaugural a última antes de se aposentar ele integrava uma tripulação de quase 900 pessoas que levavam os passageiros aos respectivos converses o luxo era logo notado ao menos pelos passageiros da primeira e segunda classe um salão da primeira classe reproduzia o palácio de versalhes mas a grande atração arquitetônica do navio era a escada de madeira de cinco andares mas ela não era a única outros navios tinham escadarias entre os convezes embora a elegância do titanic fosse irrefutável ela era também antiquada os carpinteiros da holland and wolf seguiram o mesmo estilo de mobília padrão de tapetes e até vitrais de navios anteriores em estilo quase nada era novo se o titanic não era moderno em estilo em segurança ele excedia fundo duplo e anteparas estanques cujas portas podiam ser fechadas e lacradas eletricamente da ponte embora a planta original exigisse 64 botes salva-vidas o total de 20 excedia o mínimo legal para os navios de bandeira britânica desse porte excedia É engraçado como as pessoas falam de lifeboats que não eram enough no Titanic, e isso tipo de coisa. Mas uma deve-se lembrar que todos os companyios do time tinham similar faults. Lifeboat accommodation era baseada em tonnagem, não o número de pessoas que você carrega. E, em fato, a Titanic tinha mais lifeboats do que o requerido. Ela tinha 14 botes, 2 cortes de emergência e 4 botes colapsáveis. Havia com que se preocupar, já que a ciência inventara o telégrafo sem fio para a comunicação em alto mar. Esse talvez fosse o maior avanço tecnológico do Titanic, e provavelmente o mais importante aparato de segurança inexistente em qualquer outro navio. A faísca acionava os eletrodos 120 vezes por segundo e produzia um tom claro de alta densidade. Quando o telegrafista pressionava a tecla, um circuito se completava, fazendo a corrente fluir pelo transmissor. Ao abrir e fechar o circuito, criavam-se os caracteres em código morse de cada mensagem. O telégrafo sem fio do Titanic tinha alcance de 250 a 400 milhas durante o dia, e mais ainda à noite. Na hipótese de um acidente com o Titanic, um sinal poderia ser enviado aos navios próximos para ajudar nas operações de resgate. Um navio também poderia alertar outros sobre potenciais problemas, tais como icebergs. Mas apesar da ênfase na segurança, os problemas atingiram o Titanic antes mesmo de deixar o porto de Southampton. O enorme casco deslocava tanta água que um navio próximo quase colidiu com ele. E um persistente fogo num paiol de carvão ardeu durante dias. O Titanic fez duas outras paradas antes de rumar para a América com pouco mais de 2.200 pessoas a bordo. Mensagens de congratulações se misturavam aos alertas de gelo nas rotas marítimas. Ao receber os alertas, o capitão Smith colocava o navio em rota mais meridional. Uma interrupção de seis horas no telégrafo resultou em acúmulo de mensagens, inclusive sobre icebergs durante o final de semana. No domingo 14 de abril, consertado o telégrafo e controlado o fogo no carvão, o navio navegava a quase todo vapor, 22 nós. Era uma noite sem lua e o mar estava tranquilo. Mar calmo e escuro encanta os passageiros, mas sem as ondas e a luz da lua era quase impossível localizar um iceberg. Por volta das 11h40 da noite, um sinal veio da cesta de Gávea. Havia um iceberg bem à frente e o Titanic não poderia desviar. Nenhum outro navio já construído estava mais bem preparado para suportar tal colisão. Depois de avistar um iceberg bem à frente, estima-se que 37 segundos se passaram entre o alerta da Gávea para a ponte e a colisão do Titanic. O iceberg estava a quase uma milha do navio, que navegava a 21 nós. O primeiro oficial, Murdoch, mandou virar o leme e inverter os motores, mas simplesmente não havia tempo ou espaço para o Titanic desviar. E Murdoch acabou selando o destino do navio. Se a ship hadn't been going, you know, a fraction of a knot that fast, if it had been going any slower, the bow would have, you know, missed it. It would have, it was starting to turn, it almost missed the berg. Tão da colisão tenha feito saltar os rebites das chapas de aço do casco abaixo da linha d'água ao longo de 67 metros, rompendo seis compartimentos. Murdoch sabia que a colisão ia acontecer. He went to the lever to close the watertight doors. And from that point on, Captain Smith came up on the bridge, and this was just after they struck the berg, and Captain Smith said, what happened? And Murdoch said, we've struck an iceberg, sir. I tried a heart to pour around her, but she was too close. And from that point on, the Titanic, of course, was mortally wounded. Há indícios também de que talvez o navio tenha temporariamente subido no iceberg, além de bater de lado. Um sobrevivente afirmou ter visto água entrando por uma parte do casco que não poderia ter se rompido. Fireman Hendrickson saw water pouring into the fireman's passage. That passage was compromised somehow. It was open to the sea. It was a large amount of water. Yet, the fireman's passage was in the center of the ship. It was three feet away from the skin of the ship. Now, under no account, do we speculate that the iceberg penetrated three feet into the side of the ship. However, the fireman's passage was supported on stanchions coming from the bottom of the ship. Se esse testemunho ocular foi fiel, a água pode ter entrado por baixo, num compartimento estanque. Thomas Andrews foi inspecionar o navio junto com um carpinteiro enviado pelo Capitão Smith. O que eles viram confirmou os piores temores. Andrews calculated that the ship was doomed as soon as he saw the extent of the damage. And I have to wonder what Andrews saw during his inspection. I would like to know if he knew that there were other points of ingress for the water. And based on that, he was able to calculate that at a certain point in this sinking process, the water was going to find these non-watertight decks. And once it did that, the ship was doomed. Apesar das teorias sobre as microfissuras no aço do navio e os rebites debilitados, não há prova conclusiva de que um deles tenha sido importante na causa do desastre. O mesmo vale para a teoria de que o fogo no carvão teria enfraquecido o casco. Em suma, a colisão em si teria causado a tragédia. O Capitão Smith mandou baixar os botes salva-vidas logo após a meia-noite. Mas nesse momento, as pessoas ainda não imaginavam que o navio afundaria. Alguns botes tinham capacidade para 65 pessoas, mas eram lançados com apenas 12. Enquanto isso, os telegrafistas enviavam mensagens de SOS. Porém, nenhum navio estava perto o bastante para responder antes que o Titanic afundasse. As Titanic was sinking and sending out her distress calls, you had this 60 hertz musical tone carrying above all these whispers from all these other plane spark discharges. You've got this musical tone that's very clear and concise. Em três horas, a perda de flutuabilidade levou o navio a pique, rachando-o em dois, entre a terceira e a quarta chaminé. O ship deformed from the bottom up, and eventually as it separated, then it tore the steel plating, it tore the superstructure apart, and the two sections separated. The keel was very strong and evidently kept the bow and stern sections connected for a short while after the breakup. The bow section by this time was almost completely flooded and began its descent to the bottom. O resto da história é de tragédia humana, não de tecnologia. Pouco mais de 700 pessoas chegaram aos botes salva-vidas. Mais de 1.500 não conseguiram. Depois de meia hora no mar, elas morreram de hipotermia. O navio Carpeitia da Kilnar foi o primeiro a responder ao pedido de socorro. Ele chegou na manhã seguinte e recolheu os sobreviventes dos botes, entre eles J. Bruce Ismay, da White Star. Em Nova Iorque, uma investigação do Congresso teve início antes mesmo do desembarque dos sobreviventes. As notícias correram o país e o mundo por meio dos modernos serviços de telegrafia ligado aos jornais. Essa tecnologia transformou a tragédia do Titanic no primeiro espetáculo mundial de mídia. Talvez por esse motivo, o Titanic nunca tenha sido esquecido pelo público. A legislação endureceu as normas para o uso da telegrafia sem fios nos navios, priorizando relatórios de segurança em detrimento de mensagens pessoais. As rotas marítimas foram mudadas mais para o sul. Exercícios de emergência tornaram-se obrigatórios nos navios de passageiros. A White Star também fez mudanças específicas nos navios irmãos do Titanic. Não há prova de que uma dessas soluções de engenharia teria conseguido evitar o naufrágio do Titanic. As anteparas vedadas podem ter retardado a velocidade do naufrágio, mas não o teriam evitado, já que a flutuabilidade do navio estava comprometida por conta do excesso de anteparas rompidas. A lição que o Titanic deixou talvez seja a de que as conquistas tecnológicas podem esconder vulnerabilidades, mas o risco jamais poderá ser descartado, por mais impressionantes que sejam nossas maravilhas tecnológicas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL